Olha, gente, olha, gente, só um pouquinho, olha isso, gente, apesar que eu fiz um de manhã, mas eu não sei quando que ele vai, então eu quero que vocês vejam, olha, gente, coisa mais linda que isso, meu povo, olha isso, eu cheguei aqui, olha aquele ali, gente, que branquinho, sabe, olha lá pra vocês verem, aquele primeirinho lá, o menorzinho, ó, agora tem três, ó, tem um pretinho, uma pintadinha no meio e um encostado na parede, é aquela pintadinha do meio, ó, que eu tô achando ela muito molinha, sabe, tô achando ela muito molinha, deixa eu ver se dá pra pegar dali, olha, gente, por que que eu tenho que perder medo de cobra, tudo isso aqui tem que, ah, eu não consigo daqui, já terminou a tarefa, ó, gente, eu terminei a live, já vim aqui ver como eles estavam, já vim de manhã, agora eu vim de novo, ai, o outro que nasceu ontem, não, Elô, cuidado, senão a porca vai vir em cima deles, não, mas você gritou, ó, ai, gente, o que acabou de você já tá andando, claro, fia, todos estão andando, ai, que belezinho, ali, ó, que gracinha, o que o tio falou aqui poderia ser o do espaço lá, olha que pretinho, gente, que coisa mais linda, ai, que vontade de entrar ali, será que se eu entrar a porca vai vir em mim, se eu entrar só aqui, deixa eu ver, poiquinha, você não vai vir em cima de mim não, né, eu não vou mexer nos seus filhinhos, poiquinha, eu não vou, ui, 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 não, poiquinha, nossa mãe do céu, quero ver seus filhos mais de perto, eu ia entrar aqui, sua chata, não, ali não tem como eu entrar, nossa gente, deixa eu ver se eu consigo, nenenzinha, nenenzinha, eu não vou fazer nada pros seus filhos, não, não, eu só quero mostrar eles pros nossas filhos, nossa família, viu, eu posso sentar, bebê, mamãe, mamãe, olha gente, olha, eu tô com os pés aqui pra dentro, nossa, que cara de bravo, hein, mas eu tenho certeza, gente, eu queria entrar aqui, ó, tá vendo, filmada aqui, eu tenho certeza que ela não vai fazer nada, porque ela nunca que ela vai sair de lá e deixar os filhotinhos, nunca, 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 agora, se eu entrar lá, misericórdia, isso, deita, deita mesmo, deita, isso, isso, vamos ver, vamos ver se eu saí da vista dela, se eu consigo, em três, gente, hum, 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 hum Ó, mamãe Pega Pega aí, mamãe Gente, olha ali o mamãe Olha esse pretinho Mais um vai mamar, gente Mais um vai mamar Olha lá Que coisa fofa Bom, gente, agora Eu vou ver se eu consigo tirar uma foto Bem linda pra nós Pera aí Agora eu vou sair daqui E agora pra eu sair sem ela me ver Não tem como, né Ai, meu pai Ai 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 Ufa É, gente, eu não vou Olha lá, gente Foi mais mamar Olha Eu não vou cortar, não Viu, gente Vou deixar assim Pra vocês sofrerem comigo É na alegria e na tristeza Ai, gente Que coisa mais fofa Ufa Ai, meu Deus Eu tô tentando ver se eu consigo caprichar numa foto, gente 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 do céu Adrenalina pura Adrenalina pura 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 Ai, que medo que me deu Ui Mas eu consegui Valeu a pena, né Ai Nossa Tô tremendo Gente Então eu vou subir esse vídeo já Ó Hoje é terça-feira Ó Pra vocês verem a hora que é Ó Vinte pras quatro É que demora um pouquinho Por causa da minha internet Mas eu já vou subir, tá bom É um presente aí pra vocês Que estavam na live Não me importa quantas visu vai ter Importa que quem tá preocupado E quer ver os porquinhos vai ver Uma pisadinha na folha pra Laura Fernanda Um beijo pra Sônia Vinholo Que tá sumida E que hoje nos ajudou Colaborou com a campanha Tchau, meu povo lindo Maravilhoso Gratidão a todos, gente Beijo Fica com Deus